O Campeonato Municipal de Futebol da Primeira Divisão vai contar este ano com a participação de 10 equipes. CAP, União, Universal, Flor da Serra, Performance, Triângulo, Amelinha, Santa Amélia, Morada da Serra e Limitados. Na reunião realizada na sede da Secretaria, o momento de apresentar o regulamento da edição 2019. Entre os assuntos debatidos, a questão da arbitragem, uma preocupação dos dirigentes do futebol local. Ainda na reunião, já ficou definido o confronto da primeira rodada. O atual campeão universal vai enfrentar a equipe do União. Ainda durante o congresso técnico, ficou definido os confrontos das demais equipes. O Santa Amélia vai estrear contra o Limitados. O Flor da Serra vai pegar o Amelinha. Já o CAP enfrenta a equipe da Triângulo. Morada da Serra vai enfrentar o Atlético Lacerdense, fechando assim os confrontos da primeira rodada. Giovanni Abrantes, que era da atual campeão universal, agora vai defender as cores do União, que terá um confronto difícil na estreia do campeonato. Preparadíssimo, a União a gente montou de novo agora, com uma estrutura boa, patrocínio. Estamos com os atletas diferenciados e a gente vai com tudo aí no primeiro jogo e pegar o campeão, o universal, que foi o ex-clube meu. Além do Giovanni, quem mais do universal foi para o União? A gente tem o Zanata, o Zé Antônio. Só os boleiros? É um jogador normal mesmo, não é um boleiro não. Vamos correr, vamos esperar o jogo de abertura. Do outro lado, Gidelson Chaves, ex-coordenador da Secretaria de Esportes, volta a comandar a equipe do Universal, que vai em busca de um tricampeonato. Mas terá pela frente ex-atletas defendendo a União. A gente vem já há vários meses trabalhando com a estrutura do time, mas não quer dizer que foi campeão, que quer dizer que tem a obrigação de ganhar. A gente vai enfrentar uma grande equipe, que é a equipe do União. Já perdemos duas vezes para eles em campeonatos. Perdemos um campeonato para eles e ganhamos dois campeonatos. Então, com certeza, só vai ganhar quem for lá assistir esse grande espetáculo. É um espetáculo de cinco títulos envolvidos ao longo da trajetória do União e do Universal. E eu creio que vai ser um grande espetáculo na abertura do campeonato. Assim como a Copa 50, a competição da primeira divisão também terá estreia no próximo dia 30 de março. A competição que não tem taxa de inscrição vai distribuir R$ 8.750, sendo R$ 4.500 para o primeiro lugar, R$ 2.400 para o vice-campeão, R$ 1.200 para o terceiro lugar e R$ 650 para o quarto colocado do campeonato da primeira divisão. A gente sabe também que é uma competição bem disputada e que tem um nível bem elevado, apesar de ser amador, mas a gente sabe que aqui em Pontes Lacerda tem vários jogadores com muita qualidade e vai fazer grandes jogos lá no mini estádio. O secretário de Esportes ainda falou das demais competições que estão programadas para serem realizadas em 2019. Além dessas duas competições que a gente está lançando aqui hoje, ainda no futebol de campo a gente tem o Quarentinha, tem o 35 Master, tem a segunda divisão, tem o rural, além disso a gente aqui na quadra vai fazer o Tonelada, o Municipal de Futsal, tanto masculino e feminino, o Master de Futsal e também as modalidades vôleibol, handball e basquetebol, tanto no masculino como no feminino. E também para fechar o calendário do ano, no final do ano, a volta do Gaporé.